Começou hoje, nesta quinta-feira, a operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal e ela vai até domingo, com foco na diminuição de acidentes e o reforço do efetivo em locais estratégicos, a operação mobilizará ações em todas as regiões do país. Em Minas Gerais, a Polícia Rodoviária Federal contará com reforço policial voltado para redução de acidentes. Com base em estudos desenvolvidos para identificar locais e trechos estatisticamente perigosos, serão realizadas atividades de prevenção e fiscalização nos locais identificados como mais críticos. Bem, condutas arriscadas de condutores imprudentes como ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança, o transporte inadequado de crianças, a falta de uso do capacete, excesso de velocidade e também a utilização do telefone celular na condução de veículos serão os principais alvos dessa fiscalização. O enfrentamento à criminalidade também será intensificado com o objetivo de deter criminosos, recuperar veículos furtados e roubados, apreender armas ilegais, drogas e outras mercadorias ilícitas de circulação. Bem, já na rodovia MG 050, a AB Nascentes das Gerais prevê receber mais de 170 mil veículos de hoje até domingo. Por isso, a concessionária informa que reforçará o número de colaboradores na operação de seus serviços em diferentes pontos ao longo da rodovia, que começa ali em Joatuba e se encerra em São Sebastião do Paraíso, já próximo à divisa de São Paulo. A AB Nascentes também alerta para que os motoristas dirigam com atenção e respeite a sinalização da rodovia. Bem, a previsão da concessionária é de maior volume de tráfego na saída do feriado, a partir das 4 horas da tarde desta quinta-feira e também no domingo após o almoço. Em caso de qualquer emergência ou qualquer incidente, o telefone da concessionária está aberto para prestar atendimento 24 horas por dia. O número é 0800 282 0505. 0800 282 0505.